E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Fazer Escola, eu me chamo André Luiz e hoje iremos fazer a questão 50 da prova de matemática do Enseja do ano 2019. Vem comigo! Um fotógrafo cobra, ao ser contratado, uma taxa inicial de R$100, independentemente da quantidade de fotos tiradas. O gráfico mostra o valor cobrado em real em função da quantidade de fotos por ele tiradas para uma festa de formatura. Um formando decide contratá-lo com uma encomenda de 80 fotos. No ato da entrega, 6 fotos não estavam com boa definição e o fotógrafo decidiu não cobrar por elas. Bom, pessoal, vejam só. Aqui nós temos um gráfico que está em função do preço da foto pela quantidade de fotos, beleza? Aqui nós conseguimos notar que quando estamos em 20 fotos, o valor a ser cobrado estará aqui, ou seja, estará entre 100 e 200, no caso aqui a gente pode notar que estará em 150. Ou seja, se ele tirar 20 fotos vai cobrar 150, se ele tirar aqui 40 fotos vai cobrar 200 reais e assim por diante. O que a gente pode perceber? Que a cada 40 fotos, 100 reais são cobrados. Beleza, isso aí é tranquilo. Mas o que a gente deve notar aqui é o seguinte, turma. Foram tiradas 80 fotos. Está aqui, ó, informação dentro do texto. 80 fotos. Mas dessas 80 fotos, 6 fotos vão ficar bacanas. E aí o que acontece? O fotógrafo não vai entregar essas fotos, vai entregar apenas 74 fotos. A gente quer descobrir qual vai ser o preço total que esse formando vai pagar, tendo a taxa de início, ou seja, só do ato de ter contratado o fotógrafo, 100 reais já são gastos, mais do que ele vai gastar com fotos. Se ele tivesse gasto com 80 fotos, ele teria gasto 200 reais, não é? A mais, 100 já é da contratação, porque a cada 40 fotos gasta-se 100 reais. Aí está tranquilo, a gente continua com a resolução. Então, primeira parte, pessoal. 100 reais já são cobrados, tá bom? A gente vai deixar aqui de lado 100 reais, que é a taxa que você contratou o fotógrafo. Mas a gente vai usar uma regrinha de 3. Essa nossa regrinha de 3 vai ser da relação de 80 fotos custa 200 reais, e nós vamos fazer 76 fotos custa uma quantidade de reais que a gente ainda não sabe. Regra de 3. Então, nós teremos 80 fotos serão cobrados 200 reais e 74 fotos será cobrada uma quantidade de reais que a gente vai descobrir agora. Lembra? 200 reais, por quê? Porque a cada 40 fotos, 100 reais são cobrados. Beleza? Fazendo aqui a nossa regra de 3, vamos utilizar a multiplicação cruzada, turma. 80 vezes x igual a 200 vezes 74. Beleza? Aqui nós temos, então, uma equação de primeiro grau. A gente vai isolar o x. Vamos fazer 200 vezes 74, dividido por 80. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer algumas manipulações, no sentido que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho 200 em cima, eu posso cortar esse zero com esse zero. É uma multiplicação, então eu estou fazendo divisão por 10. E eu ainda vou continuar com essas divisões, só para facilitar um pouquinho, tá? Aqui nós temos a 20, eu vou dividir por 2, e o 8 eu vou dividir por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, na verdade, aqui nós teremos 10 vezes 74, dividido por 4. 10 vezes 74, pô, tá tranquilo, 740, dividido por 4. Agora, pessoal, a gente vai fazer a divisão e vamos descobrir qual é o valor de x. Essa divisão eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? 740 dividido por 4. O 4 cabe uma vez dentro do 7, beleza? 7 menos 4 dá 3, desce o 4. O 4 cabe 8 vezes dentro do 34, porque 8 vezes 4 dá 32. Desce o 2, vem com 0, e o 4 cabe 5 vezes dentro do 20. Então, nós temos uma divisão exata que deu 185. Mas, 185 é o valor das fotos. Então, a gente vai fazer o seguinte, 100 foi o que é cobrado só de você contratar o fotógrafo. Mais 185. Fazendo essa adição aqui, pessoal, nós teremos 285 reais, que vai ser o valor que será cobrado pelo fotógrafo no ato da entrega dessa encomenda. Alternativa C. Só isso, galera. Aqui era o seguinte. Regrinha de 3, mas a gente teve que analisar primeiro, dentro de um gráfico, de uma função, como a gente iria descobrir o valor das fotos. Se vocês notarem, o gráfico começa já no 100. Mas o 100 é a quantidade de 0 fotos. Por que 100 reais? Porque é o ato da inscrição. Só que, da foto 0 até a foto 40, é cobrado 100 reais. Ou seja, a cada 40 fotos, nós temos 100 reais, que será cobrado. E por hoje, terminamos mais essa questão. Espero que vocês tenham gostado da conexão. E aguardem todos para os próximos vídeos. Tchau, tchau.